Uma voz nos primórdios da história Fez-se ouvir com solene vigor Proclamando a estupenda vitória Sobre a morte, o pecado e a dor Foi Jesus com palavras candentes O seu verbo divino e veraz Ordenando que a todas as gentes Se anunciasse o evangelho da paz E a crentes com santa ousania Com no trance real vocação Vamos todos cantar a harmonia Do evangelho de amor e perdão Exaltando esse amor tão profundo Essa graça tão pura e gentil Para Cristo a esperança do mundo Conquistemos o Brasil O Brasil para Cristo é solema A divisa sublime e mortal Realidade bendita e suprema Expressando o mais alto ideal Vamos, pois, ao trabalho incessante Em socorro dos nossos irmãos Onde eu ter esta pátria gigante No reino de Cristo é solene No reino de Cristo é solene E a crentes com santa ousania Com no reino de Cristo é solene E a crentes com santa ousania 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 E a crentes com santa ousania